É um canal! A tranquilidade da praia da Cocanha tem atraído muitos turistas. Atraiu também há muito mais tempo os pescadores caissaras. E é na ilha em frente à praia que vamos encontrar a nova atividade dos pescadores. Todos agregados a uma associação sob o comando de José Luiz. Hoje em dia temos duas associações, a MESC, que é a Associação Estadual do Estado de São Paulo, e tem a Associação da Praia da Cocanha, que é a Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha. E através das dificuldades que vêm encontrando, nós vamos fazer uma associação para entregar os pescadores e os maricultores juntos para conseguir mais benefícios. Hoje em dia na Praia da Cocanha são 19 produtores e mais ou menos a associação tem mais ou menos 36 associadas. Como é que é isso, plantar o marisco, né? É, no caso a gente chamamos de semeadura, apesar de ser um animal, né? E o processo a gente vai explicar. A gente usa essa meia aqui, que é uma malha de algodão, que serve para colocar os filhotes primeiro nela, ela tem mais ou menos 2 metros de comprimento e 10 centímetros de ângulo. E vai 1.200 sementes em cada rede. E essa meia, ela dura em média de 15 a 20 dias na área para ela poder. Só que depois a gente coloca essa rede, que vai por cima dessa rede, dessa malha, da meia no caso, para segurar os filhotes. E assim que essa meia apodreceu, os filhotes começam a sair pela malha da rede. E também usamos essa corda que seria de reforço, porque o nosso marquee é meio mar aberto, é de garantia que usamos uma corda no meio da rede. Caso arrebentar, tem uma corda segurando. Usamos também um peso, que seria um lastre de 2 kg, que serve para manter a rede esticada e, ao mesmo tempo, para direcionar ela conforme a correnteza para todas as redes irem na mesma direção. Então, agora a gente vai esplipomar e pendurá-la no longline. O longline consiste em, no caso, a gente trabalhou com boia com 50 metros de linha linear, boia mais ou menos de 20 a 30 litros, a cada, mais ou menos um metro, vai uma bombona, que seria um galão desses daí. E essa rede é pendurada a cada meio metro. Aí no mar fica nem um varal cheio dessas redes. Os caissaras começaram a produção de mexilhão em 1989. Hoje, a cidade produz cerca de 3 toneladas por mês, sendo considerada a maior produtora individual do estado. Em outro local da fazenda marinha, José Luiz mostra os mariscos com 3 meses de criação. Mais adiante, cole os mariscos já com cerca de 8 meses, pronto para comercialização. A coleta vai direto para a ilha, para o serviço de seleção. Bom, agora ainda vamos soltar a ilha da rede e vamos começar a esfregar na peneira para sair a craca e limpar bem. É, agora vem a parte da limpagem dele, que é tirar a craca, alguns pelinhos que tem né, e fica pronto para venda já. Na limpeza já vai selecionando o tamanho de 7 cm para lá sabe, que é o tamanho né, de comércio de venda. Tudo limpo, o produto é levado para comercialização, mas antes um jeito bem caissara de se apreciar o delicioso marisco. Para que que é bom o marisco? Sim, ele acredita que ele é bom para a saúde, porque meu pai está com 86 anos de idade, fez agora dia 5 de agosto. E dá pesca, come isso daqui e inclusive ele é viúvo né, faz 7 anos que é viúvo e ele está caçando alguma coisa por aí que ele está sabendo por aí, entendeu? Não está escondendo não, sabe? Não está escondendo não!